Olá, meu nome é Carissa Vieira e hoje eu vim falar sobre a representação negra em The Handmaid's Tale. Esse é um vídeo que muita gente me pediu e eu já relutei bastante em fazer, mas chegou a hora. Porque nessa terceira temporada nós tivemos uma personagem negra que teve bastante destaque, mas que fez várias pessoas ficarem questionando se a forma como ela foi trabalhada foi positiva ou negativa. Antes de eu falar sobre essa questão, não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever aqui no canal, vai ter uma playlist aqui em cima só sobre The Handmaid's Tale, então assim, tem vídeo de um monte de personagens, falando de vários assuntos, então não esquece de passar na playlist e vamos falar sobre os negros dentro da série. Antes de qualquer coisa, se essa é a primeira vez que você tá vindo aqui no canal, você precisa saber que eu sou muito fã da série. Eu faço live toda semana, eu falo muito sobre a série, é uma das minhas séries favoritas da atualidade. Então assim, eu tenho muitas coisas positivas a dizer sobre The Handmaid's Tale. A questão dos negros não é uma delas. Talvez você se pergunte, mas o que é que tem errado com os negros? Existem negros na história? Eles botaram uma negra nessa terceira temporada com bastante destaque. Então qual é a reclamação nesse momento? A reclamação, na verdade, ela é um pouco mais antiga e a terceira temporada foi só a coroação. A cereja do bolo problemático que é a forma como The Handmaid's Tale coloca os negros na tela. Pra começar, a gente tem que entender como a Margaret Atwood trabalhou os negros dentro do livro e como o Bruce Miller levou isso pras telas. Dentro do livro da Atwood, a sociedade de Gilead não tinha negros dentro dela, porque os negros são excluídos. Dentro daquele contexto, daquele ambiente onde existem tantas ideias absurdas do que é uma boa sociedade, Gilead resolveu apagar os negros. Então eles não fazem parte da República de Gilead, só pessoas brancas. Então assim, qualquer pessoa de uma etnia diferente foi excluída. Ok, chegamos à série do Hulu. E o Bruce Miller, ele não quis fazer a mesma coisa. Primeiro, porque nos Estados Unidos existe um certo tipo de lei trabalhista lá que precisa ter diversidade e inclusão dentro dos seriados. Então ele resolveu colocar pessoas negras, pessoas de outras etnias em várias áreas da série. A gente tem o Luke, o marido da June, que ele é negro. A gente tem a Hannah, a filha da June, que é negra, né? Porque ela é filha de uma mulher branca com um homem negro. A gente tem a Moira, que é a melhor amiga da June e ela também é negra. E dentro da primeira temporada, essas são as pessoas de maior destaque, mas a gente também tem a Rita, a Marta, que trabalha dentro da casa dos Waterford. E na segunda temporada, a gente vai ver um comandante negro, a gente vai ver uma ou outra pessoa em alguma área que também é negra. E aí você me pergunta se tem negros, por que isso seria um problema? A série não desenvolve bem esses personagens negros. Eles existem únicamente e exclusivamente pra catapultar a protagonista pra alguma coisa. E isso é um estereótipo bem problemático quando se fala de negritude. Então assim, os negros, eles acabam não tendo histórias próprias e eles têm histórias que existem pra catapultar um personagem branco. Pra elevar esse personagem branco, não importa pra onde. Outra coisa, não faz muito sentido se em Gilead tudo é tão cheio de preconceito, se tudo é tão absurdo e durante duas temporadas, simplesmente pareceu que não existia nenhum problema racial dentro daquela sociedade. Simplesmente existiam pessoas negras ali e elas sofriam as mesmas coisas que pessoas brancas. E se a gente for pensar, não faz sentido, por quê? O mundo continua o mesmo. Gilead só foi uma nova sociedade que mudou as regras do que já existia. Mas eles não iriam mudar as regras com relação às pessoas de etnias não brancas. Não faz sentido. E aí assim, nessa terceira temporada, a gente teve finalmente um vislumbre da tia Lydia comentando que alguns casais não gostam de ter aias de cor. Ou seja, depois de muita reclamação, o Bruce Miller resolveu colocar ali dentro porque muita gente dizia que não fazia sentido se dentro daquele contexto Gilead simplesmente não tivesse nenhum tipo de preconceito racial, né? Preconceito étnico, enfim. Então eles resolveram mostrar que alguns comandantes e suas esposas eles são racistas, mas de uma forma muito sutil. Só que assim, isso é um problema que a gente consegue passar. Pra mim, o grande problema com relação à negritude é que nessa terceira temporada a gente tem a Natalie que é a colega de caminhada de compras da June. E assim, gente, toda forma que trabalharam a personagem é um absurdo. Primeiro, a primeira personagem negra que tá lá entre as aias que tem o mínimo de voz que a gente começa a conhecer um pouquinho dela, ela é exatamente o quê? A antagonista da June. Detalhe, ela também é uma aia. Ela sofre as coisas que a June sofre ali dentro. A June não é a aia que sofre mais do que todo mundo. A gente pensa às vezes dessa forma porque a gente tá vendo tudo pelos olhos da June. Então é muito fácil a gente demonizar a Natalie porque a gente tá vendo toda aquela história pelos olhos da June. Mas a Natalie também é uma mulher sofrendo. É uma mulher que tá passando por muitas coisas horríveis que é estuprada todo mês como todas as outras aias. E desde o início, ela é colocada ali como monstruosa. E a cada episódio, ela vai se tornando mais e mais monstruosa, mesquinha, aos nossos olhos. Então assim, ok, podem existir personagens negras vilãs, óbvio. Mas dentro de uma série que já foi muito questionada pela forma como coloca seus personagens negros, é meio estranho que a única personagem que eles dão destaque seja exatamente alguém odiável. E que, de fato, a história dela só serviu mais uma vez pra quê? Pra fazer a June chegar a algum lugar. Porque pessoas negras dentro de The Handmaid's Tale não têm histórias próprias, não têm narrativas próprias. Elas só existem pra que a June tenha destaque. Eu amo a June, eu amo a protagonista que ela é, eu amo sua história e sua trajetória, mas assim, dentro de uma série, a gente tem vários outros personagens. E é importante que eles tenham histórias que vão além da história central. E a forma como todos os personagens negros são trabalhados não permite que eles realmente tenham histórias independentes da June. Mesmo a Moira, que assim, a gente teve um vislumbre em um episódio de como foi a vida dela antes, de como ela teve um relacionamento amoroso que deu certo até Gila tomar o poder. De modo geral, a história dela não tem destaque dentro de The Handmaid's Tale. Os únicos momentos em que a Moira tem destaque tem relação com a June. Então, muito se questiona se a escolha do Bruce Miller de colocar personagens negros dentro da série foi acertada. E assim, eu acho que foi. O problema pra mim tá em como ele trabalha isso. Ele poderia, inclusive, mostrar uma sociedade que não aceita negros e ter atores negros dentro da série. Ele poderia, inclusive, trazer a crítica a uma sociedade racista, a uma sociedade que quer fazer limpeza racial, a uma sociedade que quer exterminar com seus cidadãos negros. Ele não fez isso. Ele perdeu uma grande oportunidade de trazer um debate maior acerca da negritude. Acerca não só da negritude, na verdade. Ele podia ter trazido um debate sobre asiáticos, asiáticos, porque no Brasil a gente às vezes não enxerga asiáticos como pessoas amarelas. Mas, assim, asiáticos não são brancos. E dentro de uma sociedade como Gilead, eles também teriam problemas. Então, assim, ele perdeu uma grande oportunidade de debate. Mas já que ele perdeu, ele poderia ter feito outras coisas. E aí, eu acho que ele tentou, na verdade, nessa temporada com a Natalie. Mas ele acabou batendo em diversos tropes, né? Em diversos clichês problemáticos quando a gente fala de negritude. Um deles é esse. Dos negros existirem só pra elevar histórias brancas, pra impulsionar os protagonistas. E o segundo. É o assassinato de negros. Negros em história são mortos. E nessa temporada ele fez isso. Ele fez a Natalie sofrer e não deu, inclusive, assim, um final digno pra ela. Ela existiu ali pra contar aquela história da June, pra depois ela ser descartada. Então, assim, é muito problemático isso. E eu sei que talvez, se você for uma pessoa branca, você talvez não entenda por que é um problema matar um personagem negro. Não é um problema matar um personagem negro. É um problema criar um personagem negro dentro de uma história. não dar uma função pra ele que seja individual e matar a personagem negra quando, simplesmente, ela fez o papel de elevar a June, de impulsionar a June pra um outro lugar. Então, assim, esse é o problema. É não dar o devido valor a pessoas negras. É só isso. Então, assim, eu acho problemático. Eu adoro a série. Eu acho que ela traz questões maravilhosas. Mas eu acho que quando a série perde um pouquinho, sabe, o foco, perde oportunidade de gerar debate, a gente tem que trazer o debate. Então, assim, se eles não dão o devido valor aos personagens negros, se eles são incapazes de construir personagens negros com profundidade, que tenham histórias que vão além da história da protagonista, a gente tem que criticar. Então, eu queria saber de vocês. O que é que vocês acham dessa questão do desenvolvimento da Natalie nessa terceira temporada? Do desenvolvimento da Moira, do Luke, até da Hannah? O que é que vocês acham, né, dessa forma que The Handmaid's Tale trata os negros dentro da história? Inclusive, a Rita, que é uma personagem riquíssima, e até agora ela não teve nenhum flashback. A gente não tem nenhuma noção do que era a história da Rita antes. Então, assim, eu gostaria de saber de vocês. Vocês gostariam de saber mais desses personagens? Vocês acham que eu tô exagerando e falando algo que não tem nada a ver? Comenta aí embaixo. Não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever aqui no canal, assistir as minhas lives, porque enquanto existe The Handmaid's Tale, existe vídeo do The Handmaid's Tale nesse canal. E é isso. Tchau!